Música Sou Velber Viana, sou do Pará de Minas, sou jornalista, vim para Araxá a trabalho e é que, por coincidência, se deu boa parte do meu desenvolvimento literário enquanto aventureiro como escritor. Morava aqui quando eu lancei meu primeiro livro solo de poesias e, para minha sorte, pouco tempo depois, eu conheço o Friarachá. Eu digo que o maior elogio para o escritor é ser lido. E o Friarachá trouxe essa, por que não dizer, exposição de primeiro ser reconhecido como escritor. E depois, pelo fato de ser reconhecido como escritor, as pessoas me lerem, as pessoas conhecerem a obra. E tem um outro elogio para o escritor também, que é um elogio ruim ao mesmo tempo. Fala bem, fala ruim de você, fala mal de você ao mesmo tempo. E a pessoa diz assim, poxa, foi você mesmo que escreveu? Então, demonstra que ela não acreditava tanto na sua capacidade e demonstra também que ela ficou surpreendida. O Friarachá propiciou isso, propiciou que pessoas me questionassem se foi eu mesmo que escrevi. É um sonho de menino. Eu sempre tive relação com a literatura, me incentivava pela escola. Não tinha incentivo em casa de consumir livros, nunca teve. O primeiro livro que entrou em casa foi eu que comprei, depois de adolescente, já que eu trabalhava, eu comprei. Mas a escola me incentivou muito. Então, eu tive uma grande relação com livros, de primeira a quarta série. Depois, essa relação ficou adormecida, assim como o sonho de ser escritor, mas eu dizia sim que eu seria escritor, no ensino fundamental ainda. Depois, ficou adormecido. E já na pós-graduação, no jornalismo, na faculdade de jornalismo, eu retomei a relação com a escrita literária, porque o jornalista tem que escrever muito e primordialmente a primeira relação, a primeira lição do jornalismo é a redação. O jornalista tem que entender de texto, definitivamente. E foi também por ocasião da faculdade que eu voltei a ter relação com o texto literário escrito, eu escrever. Por causa da faculdade, foram surgindo assuntos para escrever em estética literária, aquele negócio todo, e aí eu me aventurei na poesia. E a poesia era um negócio mais para ficar guardado, para ficar na gaveta. E aí, ao longo do tempo, amigos foram lendo, incentivando a publicação, lendo, incentivando a publicação, e aconteceu. Não foi um negócio muito planejado, não. Eu sou um aventureiro, né? Eu não sou um artista genuíno. Um artista genuíno, eu acho muito bonito o processo criativo dele. Ele tem uma inspiração, ele sente prazer nesse momento nosso, o prazer de te conhecer, ele senta e escreve. Eu acho isso fenomenal, eu acho isso lindo. Eu sou um atrevido. Eu sento na frente do computador e sofro o parto até o texto sair. Tanto que o poema de destaque dessa obra solo minha é o tango da inspiração. É um tango que eu danço com papel em branco. Então, como um atrevido da área, um aventureiro, é sofrível pra mim. É um processo bem complicado. É um parto, é doloroso. Às vezes eu quero falar sobre um assunto, eu não tenho essa inspiração em que o texto sai pronto. Eu acho muito bonito quando os artistas dizem isso, que o texto saiu pronto. Eu sento e martelo, martelo, até encontrar a forma e um jeito de falar daquilo. Isso quando eu não sento sem assunto. Sento só por vontade de escrever poesia ou qualquer outro gênero. E fico ali brigando com o papel até sair. Então, a parte gostosa da literatura, a parte boa de escrever é essa agora. Tá conversando com você, tá conversando com quem tá nos assistindo. Tá colocando isso de conhecer em função da literatura. Tá vivendo o Friarachá, colocar uma blusinha social e falar sobre o meu livro. Isso eu acho sensacional, isso é ótimo. É a melhor parte da história. Palestras em escolas, isso é gostoso demais. Mas escrever em si é doloroso, é um parto. Tudo que eu faço, talvez por uma indisciplina, não sei. Eu aproveito a verba, eu aproveito a empolgação e dou o meu máximo ali. Há semanas que minha prática esportiva é linda. Eu me sinto Vanderlei com a Deira de Lima correndo. E há semanas que eu como muito mal, não faço nada. Então, quando eu me proponho a escrever, eu aproveito essa vontade, que não é inspiração, infelizmente. Eu aproveito essa vontade e escrevo tudo que tá atrasado pra escrever, tudo que eu tô com vontade de escrever. Eu acho que o único ritual que eu tenho é o bloco de notas no celular. Quando me ocorre algo, eu anoto lá, pra servir de provocação depois, ou pra ser o norte mesmo de um próximo texto. Acho que é o único ritual que eu sigo. O mais é sentar e escrever mesmo. Meus poemas não falam sobre amor, meus poemas não falam sobre dor. O sentimento que é retratado no poema que eu escrevo, muitas vezes ele é do leitor. O leitor tem um sentimento a partir do que ele lê. Poxa, tem um que eu falo do profeta, do cara que tava gritando na rua que era o fim do mundo e morreu. Ele era um profeta. Tem gente que sente pena, tem gente que sente compaixão, tem gente que é tomada pela surpresa. Eu propor um tema só eu não gosto. O poema fala sobre questões sociais, o poema fala sobre uma coisa bonita, o poema fala sobre cotidiano. E eu acho muito legal da poesia, que a Adélia Prado fala, que é o gênero literário que mais se aproxima da pintura. Você diz que as paredes amarelas da fonte Dona Beja te chamaram a atenção, te prenderam o olhar, porque você acha bonito e você está falando literalmente das paredes amarelas da fonte Dona Beja. E aí alguém te encontra na rua e fala, eu li seu poema sobre a fonte. Eu achei sensacional a sua analogia das questões sociais com a fonte que libera problemas. E é legítima essa interpretação, porque a obrigação do escritor é escrever, de ler é do leitor. Então o escritor não pode ser o arauta a razão, ele não pode impor a verdade dele. Então eu escrevo para que as pessoas sintam, para que elas interpretem. Primeiro, leiam, leiam, leiam tudo o que puder, leiam com frequência, leiam sobre o assunto que vocês gostem. Deixem para ler os clássicos depois de adultos, leiam os clássicos, passem no vestibular e depois de adultos leiam os clássicos de novo. Essa obrigação de conhecer clássicos, a gente está falando de poesia, ficou um clima gostoso aqui. A poesia proporciona isso. Leiam, leiam tudo. Essa obrigação de ler clássicos para fazer prova, isso é burrice, isso é decoreba inútil. Leiam de novo, depois, quando se sentirem com bagagem suficiente para ler, porque as conclusões que se tirarão da obra, o sentimento a partir daquilo, será outro, definitivamente. Leiam tudo o que puder, leiam o que te dê um prazer, principalmente. Não tem nada que me entristece mais quando alguém me pergunta de um livro e depois pergunta assim, quantas páginas tem? Não faz sentido perguntar quantas páginas tem, porque você não está estudando para concurso, você está lendo para o seu prazer. Se o livro tiver 320 páginas, só 20 te deu prazer, leia as 20 e fecha o livro, joga fora, doa para outra pessoa. Leia por prazer, antes de qualquer coisa. E em Araxá, eu sinceramente espero que seja em outras cidades também ocorra isso. Há muitos jovens querendo escrever, há muita gente querendo produzir. Os jovens, as crianças de 10, 11 anos, elas são nativas digitais, elas já nasceram num mundo em que todo mundo gera conteúdo. Nós não, nós consumíamos e agora a gente está aprendendo a gerar também. Como essas pessoas já nasceram num mundo em que elas geram conteúdo também, muitas despertaram essa necessidade para a arte. E o único conselho que eu tenho para quem quer escrever é muito simples. Senta e escreve. Só. Não se atenha a forma, não se atenha a gênero, não se atenha a preocupações ortográficas, gramaticais. Senta e escreve. Eu acho que esse é o único conselho que eu tenho para as duas partes, leitor e escritor. Por enquanto eu estou só contando da inspiração, tenho participação em outras obras. O tango é um livro solo, com muita coisa escrita, com muita vontade de publicar para novos iarachás. Seu mundo Ontem, um velho, sujo, esguelava ontem na rua. Careca, ele ralhava a quem não lhe dava atenção. Muitos diziam, entre risos, ser ele um louco. Aos berros, ele pregava que o mundo acabaria ontem. E ali mesmo, na esquina das sete com a Pedro e Ernesto, o velho imundo caiu acolhido pelo chão duro. E morreu. Era ele, apesar dos estereótipos, um verdadeiro profeta. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto